A parada de fé que nesta semana foi realizada por um grupo de peregrinos italianos. 94 jovens de toda a Itália conheceram os principais locais de peregrinação em Fátima. A Via Sacra nos Valinhos foi a primeira parada. Para mim, afirma Ana, iniciar esta experiência através da Via Cruzes é um grande dom. É iniciar um percurso de encontro com o Senhor, recolhendo-me no silêncio através da palavra do Senhor e da música. E isso tudo acontece em um momento difícil da minha vida. E, portanto, agarrei essa oportunidade depressa para poder reencontrar ao Senhor e devolver a Ele a prioridade da minha vida. Poder encontrar o Senhor e dar-lhe uma prioridade na minha vida. No itinerário da peregrinação também estão Lisboa, Nazaré, Coimbra e Batalha. Mas a particularidade desse local certamente proporcionou uma experiência de fé profunda. A vida dos pastorinhos convida a oração, a conversão e o sacrifício pelos pecadores. Uma espiritualidade que conquista os jovens corações. O fato é que devemos rezar por aqueles que não rezam, ressalta Vitório. Pois são muitos que não estão ligados à fonte divina e muitas vezes não querem acolher a Deus. Ou seja, devemos clamar a graça por essa terra que sofre. Então rezemos. E esta é já uma penitência. Uma penitência alegre. Para Angela, estar em Fátima é uma experiência muito forte. Pois é a oportunidade de louvar ao Senhor e agradecer a Nossa Senhora. De modo particular, sinto muito forte uma confirmação da consagração que fiz a Maria contra ela. Por isso, estar aqui é uma grande alegria. Enquanto é uma confirma, arriva a própria confirma da minha consagração a Maria. A acompanhar os peregrinos nesta jornada de fé, o grupo musical The Sun. Jovens que evangelizam por meio da música. Para nós é um chamado. É uma missão, explica Francesco. É uma experiência de serviço. Para nós a música é um serviço. É uma ponte que leva as pessoas a fazerem uma experiência de encontro, de amizade e de fé. A própria história do cristianismo é a história de uma grande amizade. E nós somos, antes de tudo, cinco grandes amigos. Estar em Portugal é mais que uma novidade, conta Francesco. É vontade divina. Fátima, neste momento histórico, há um valor importantíssimo. Nós sentimos em oração a necessidade de propor a esse grupo a oportunidade de caminhar para ouvir a espiritualidade de Fátima, que nos chama a uma conversão profunda, pessoal, individual, mas também comunitária. Que nos chama a uma conversão profunda. E como bons músicos, evangelizadores, um show dará um tom especial à peregrinação. Estar aqui em Fátima significa estar próximo à Nossa Senhora, o que para nós é muito importante, pois ela nos acompanha há muitos anos. Estamos muito felizes de vir a tocar aqui em Fátima e não vemos a hora de levar a nossa música e o nosso testemunho de vida. E o convite é para todos, ressalta o músico. Esperamos muitos de vocês no auditório do CEF em Fátima, no dia 30. Obrigado. Aplausos